Olá, eu sou Felipe Massa e estou feliz de participar do FIA Action for Road Safety. Quando eu estou na pista, eu sigo as regras e acho que é muito importante que você siga as regras quando você está na rua. Então, não texte e drive, você pode salvar muitas vidas. Oi, eu sou o Felipe Massa e fico muito feliz de participar do FIA Action for Road Safety. Quando eu estou na pista, eu sigo as regras. É mais importante ainda seguir as regras quando você está dirigindo na rua. Você pode salvar muitas vidas e isso é muito importante.